Depois de 50 anos, pela experiência em sala de aula e pela experiência em concursos públicos, eu fui coletando as dúvidas que a todo momento aconteciam depois de uma prova. E a partir de então eu criei o que a gente chama as pílulas do conhecimento. É mais um instrumento de auxílio rápido, ele está quase que em forma de calendário, que se você olhar um por um, cada dia você observa que é uma dica diferenciada e rapidinha, gostosa de se ver, porque ela está colorida, bem apresentada e com uma explicação direta para aquilo que você precisa.